Ai de palavras, vai São 10 Ai de palavras, vai Ai de palavras, vai Dê ele Ah Oh! 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 Tá salta, tá bem Adibição, tá roida, tá bem De, 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 de Oi, oi, oi De, 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 de De, 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 de De, 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 de De, 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 de De, 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 de 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 De, 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 de De, 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 de De, 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 de De, 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 de Obrigado.